Olá Youtube espectadores, tudo bem com vocês? Como foi a virada de ano de vocês? A minha virada foi maravilhosa, graças a Deus. Então esse aqui é o primeiro vídeo aqui de 2018. Eu vou compartilhar com vocês uma receita que é a primeira vez que eu faço, que é um sorvete de doce de leite. Olha só, quem é que não gosta de doce de leite, né gente? Então eu vou fazer essa receita maravilhosa e também uma caldinha de cereja para poder colocar em cima, totalmente opcional, mas vocês caso quiserem fazer, pode fazer também com frutas vermelhas, pode fazer só com morango, pode fazer com milho tilo, pode fazer com o que vocês tiverem em casa. Ou se você não é muito fã de calda, também pode comer esse sorvete maravilhoso sem calda, tá bom gente? Então chega de blá 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 e vamos começar. Oi gente, então nós vamos começar aqui fazendo uma cereja em calda. Aqui eu tenho 100g de cereja. Aquela cereja que tem um cabinho. Então eu vou colocar a cereja aqui, aí eu vou colocar meia xícara de água, suco de meio limão e uma pitadinha de cravo em pó. Se você não tiver o cravo em pó, pode ser o cravo da Índia mesmo, normal. Vai dar certo do mesmo jeito, só para dar um saborzinho a mais aqui. E uma colher de sopa de açúcar. E eu estou colocando aqui uma colher de sopa, porque a cereja está madura, bem madura. Mas fica a seu gosto, se você quiser colocar mais açúcar. Você vai experimentando para ver como é que está, tudo bem? Agora eu vou ligar o fogo. E vou misturando aqui, todos os ingredientes na panela. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou. E aí eu informo o tempo que ficou no fogo, para que vocês possam fazer em casa, tá bom? Até já! Então, gente, sobre essa cereja em calda que eu fiz aqui, depois que eu fiz, eu deixei esfriando, para poder colocar no sorvete. Se você quiser, você pode fazer essa calda aqui com morangos, você pode fazer com mirtilos, pode fazer com a fruta que você tiver em casa e que for mais barato para você fazer, tá bom? Eu fiz com cereja, porque eu achei essa cereja aqui na oferta, no supermercado. mas se você quiser, pode fazer com a fruta de sua preferência para colocar como calda em cima do seu sorvete. Então, vamos esperar o sorvete ficar pronto. Aí na hora que eu for servir, eu vou mostrar para vocês e colocar por cima aqui. Pronto, gente! Agora nós vamos aqui ao nosso sorvetinho maravilhoso de doce de leite. Leva apenas dois ingredientes. Vai levar duas caixinhas de creme de leite aqui de 200 gramas. Tem que estar bem, mas bem gelado mesmo, para poder fazer o efeito que a gente precisa aqui no sorvete. Eu vou bater aqui até dobrar de volume, tá bom? E olha só como dobrou de volume. Agora eu vou colocar aqui uma colher de sopa de emulsificante. Esse daqui, ó. Esse produto aqui, ele é vendido em casa de produtos de artigos para festas. Aí esse emulsificante aqui, ele vai ajudar a dar um rendimento. Então, esse creme de leite aqui vai crescer ainda mais por conta do emulsificante. Aí eu vou colocar aqui. Vou bater mais um pouquinho. Ah, gente! Esse creme de leite aqui, eu bati durante seis minutos, tá? Ele tem que estar bem gelado. Vocês viram que o creme de leite aqui estava bem firme. Então, é assim que ele tem que ficar, porque aí o rendimento vai ser muito bom, tá bom? Agora eu vou bater mais um pouquinho e eu volto já para mostrar para vocês como é que ficou. Tá vendo como ficou? Que lindo, né? Aí eu vou colocar aqui o doce de leite. Aí eu vou bater aqui para incorporar ao creme aqui do sorvete. Pronto, e assim ficou o nosso sorvete de doce de leite. Olha que delícia isso, gente! Pronto, e assim ficou o nosso sorvete. Olha só! Agora eu vou colocar aqui nesse pote de sorvete. Vamos ver aqui o rendimento dele. Pronto, e aí eu vou colocar aqui. Esse pote de sorvete aqui, ele tem capacidade para dois litros. No decorrer do vídeo, vocês devem ter ouvido eu falar que o sorvete leva apenas dois ingredientes. Sim, realmente é verdade. Que é o creme de leite bem gelado, duas caixinhas, e também o doce de leite, né? Que tem a capacidade de 400 gramas. Eu coloquei o emulsificante como opção. Se você quiser colocar e ter um rendimento igual a esse, você pode estar fazendo isso sem nenhum problema. Agora, se você não quiser colocar, o rendimento vai ser menor. Mas isso não impede de que o sorvete fique gostoso também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou botar para gelar esse sorvete aqui. E aí, deve ser feito de um dia para o outro. Aí, quando ficar pronto, eu vou mostrar para vocês como é que ficou essa delícia aqui. Tá bom, gente? Até mais! E aí, vamos lá. Bom, gente, vocês viram, né? O sorvetinho ficou muito lindo. Essa caldinha de cereja ficou uma delícia também. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha. Se inscreve em nosso canal, se você ainda não for inscrito. Deixa nos seus comentários o que vocês acharam dessa receita. Compartilha com seus amigos, seus contatos. E é isso aí, gente. Eu quero agradecer a Deus, né? Porque nós estamos nos 2 mil inscritos já. Isso é uma conquista maravilhosa. Afinal, graças a Deus e abaixo de Deus a vocês que assistem o nosso canal, que compartilhem, que curtem, que comentem. Isso é muito bom e é importante para nós também, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Tchau, tchau! Tchau, tchau!